Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar Tô vontade de ser escano, te mata Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Joga em cima aí, meu querido Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi na alma, ninguém falhei A culpa é do sorriso lindo, cabelo grande, corpão, violão Malvada, me pegou de jeito Me laçou com seu beijo Será que é amor? A liga do beijinho de mel Me derrubou no cavalo Na cama me derrubou pro céu Continuou aqui no dessa vida louca Prendeu no seu quarto A liga do beijinho de mel Me derrubou no cavalo Na cama me derrubou pro céu Continuou aqui no dessa vida louca E prendeu no seu quarto A liga do beijinho de mel A mulher do leão Laçou o coração do vapeiro velho aqui, velho Vamos lá, não me derrubou pro céu Vamos falar de amor assim, ó Assim, ó A culpa é do sorriso lindo, cabelo grande, corpão, violão Malvada, me pegou de jeito Me laçou com seu beijo Será que é amor? E o que? Morena do beijinho de mel Tu me derrubou no cavalo Na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto A liga do beijinho de mel Tu me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto Obrigado, gente Oribor Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto é tua bancada de amor Saudade para se cerveja quente com veneno Desaperte doido pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é a tempestade No deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de pediceira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Olha, saudade é uma doença Matadeira Castigo de pediceira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Para que a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto é tua bancada De amor Saudade para se cerveja quente Com veneno Desaperte doido pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é a tempestade No deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de pediceira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de pediceira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Olha, a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Pisa na bola e não vê Ai, Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, 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 ah Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo Comigo, cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim no passado Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Vem! Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sofrência Marilha Mendoza Cairone! Cê tá preparado ou não? Demais, meu amor! Eu não sei se eu tô não, hein Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça Marina Mendonça Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo Por quê? A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você que só faz amor selvagem Quero te ver aguardar sem maquiagem Gente, a vida não O comandante e o embaixador É bom, hein? Ó, meu bem! Gustavo Lima, embaixador! Gente, a vida não Obrigado, filho Deus te abençoe Fala comigo, bebê Falei Tamo junto Valeu Valeu, Rio! Todo mundo, todo mundo Todo mundo vê Todo mundo vê Só queria que você soubesse Todo mundo vê Que toda minha mudança é genuína Todo mundo, todo mundo vê Genuinamente por você Todo mundo menos você Engraçado, todo mundo vê Dizem que eu ando bem melhor E aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo vê